Desce a terra, beira-mar, beira-mar, ou nos partos da cidade, trazer fúria ao altar, vai no pipa, peruar, tem farofa na areia, tem farofa na areia. Desce a terra, beira-mar, beira-mar, ou nos partos da cidade, trazer fúria ao altar, vai no pipa, peruar, amoreando, desde o ar de caixirinha, o esmerredo da Rosas, feito por Ney Melodias, Santana e Aurílio da Ilha, foi cantado por 2.500 componentes da escola que estava na avenida, e olha como foi cantado, viu? Aí a bateria, 250 ritmistas, pegando firme, pegando forte. O detalhe da bateria, curta o som, o som puro. Sábado é dia de casamento, olha o altar, e os noivos estão firmes lá. Essa é a terra, beira-mar, beira-mar, ou nos partos da cidade, trazer fúria ao altar, vai no pipa, peruar, tem farofa na areia, tem farofa na areia. A querida e tradicional ala das baianas, 70 baianas rodando na Tiradentes. Todos sabem cantar, trazer fúria ao altar, vai no pipa, vai no pipa, peruar, amoreando, desde o ar de caixirinha, oi, que a baiana preparou. E aí outro detalhe da bateria. Aí ela recua, para dar passagem ao restante da escola. A bateria do Rosas fez bonito, tirou três notas 10 nesse desfile. Do lado direito do vídeo, Royce do Cavaco, puxador oficial de samba, o Rosas, desde 1983. Música 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 A Rosas de Ouro enche a Avenida Tiradentes, ocupa todos os espaços e você aí em casa curte neste momento os melhores lances do desfile de sábado passado na Avenida Tiradentes em São Paulo. O desfile deu a Rosas 294 pontos, o título de campeã do Carnaval 90, o título que ela com muita dignidade divide com a camisa verde e branca. A Rosas de Ouro mostrou na Avenida o enredo até que enfim. O sábado do Plistano, o lazer da família, a diversão, lavar o carro, ir à praia, tomar show, tudo isso com muito bom humor. Os punks da periferia que saem também aos sábados, tudo isso foi transformado num carnaval muito bonito pelo carnavalesco Raul Diniz. Música A Rosas de Ouro conquistou os títulos do Carnaval de São Paulo em 1983 e 84, ela foi portanto bicampeã. Depois ficou aí na espera, fez bons desfiles, no ano passado ficou em terceiro lugar. Esse ano veio com tudo e levou o tiro. Ao todo a Rosas colocou na Tiradentes 18 alas, 8 carros alegóricos, 60 destaques, 2500 componentes. Já na bateria tinha 250. Das 30 notas que a Rosas recebeu, 25 foram notas 10. Vem comigo, meu amor, vem comigo, meu amor, vem comigo, meu amor, vem por ti, por ti, por ti, por me cantar e cantar. Vem comigo, meu amor, vem com tudo e cantar. Vem comigo, meu amor, deixa rolar, deixa rolar as nossas emoções. Já faz a noite, a vida do chegado, se o salto fosse gerado, já é tradicional. Olha, amor, você, olha, amor, aí, todo mundo cantando, todo mundo cantando, que beleza, esse lindo visual, R com O, S com A, vai ganhar ouro, quem souber, o que é que dá, R com O, S com A, sim, vai ganhar ouro, quem souber, o que é que dá, sim. A homenagem aos músicos anônimos, aos cantores da noite de São Paulo, está lá atrás da cabeça, as notas musicais. A Rosas foi a quinta escola que entrou na Avenida Tiradentes, antes dela, várias escolas tinham enfrentado problemas, não tinham conseguido colocar carros na Avenida, enfrentaram chuva forte. A Rosas também enfrentou a chuva, mas ela não atrapalhou, não. Parabéns, Sociedade Rosas de Ouro, 294 pontos, parabéns, Rosas, que fez um belo e emocionante desfile na Avenida Tiradentes, e conquistou o título de campeã do Carnaval 90 em São Paulo. Parabéns, Sociedade Rosas de Ouro, 294 pontos, parabéns, Rosas, que fez um belo e emocionante desfile na Avenida Tiradentes, e conquistou o título de campeã do Carnaval 90 em São Paulo.